Alô Alô E aí pessoal Boa tarde, boa tarde a todos Tudo certinho aí Tudo numa nice Bem-vindos a live, hein? Pô, faz tempo que eu não faço live, hein, manos Ó, ó, última live foi de Bloodborne E Um mês atrás, olha só, tá aqui Um mês atrás Dia 28, caralho Um mês e um dia Ou É não, um mês e um Enfim Fevereiro tem menos dias Eu vou continuar Só que não hoje, tá Não hoje, mas eu vou continuar o Bloodborne Tá, porque Tem as DLCs O que eu vou jogar hoje é o Resident Evil 4 Obviamente Tá Mas primeiro trocar uma ideiazinha aí, né, mano Tipo, eu não vou pular direto pro jogo Não Não vem me apressar Se não vai tomar ban Desgraçado Desgraçado Brinks Mas não me apressa mesmo Não me apressa Se não vai tomar ban mesmo Brinks Mas eu Eu vou mesmo dar ban Fala, Funky Vai matar uns ganadinho no Pro hoje Ah, exatamente isso que eu vou fazer Tem tanta coisa pra fazer, mano Jogar no Pro Jogar no New Game Plus Jogar só de pistolinha Tem várias coisas Várias possibilidades Testar umas armas aí Que eu não usei direito Por aí vai Deixa eu ver só um negócio aqui Maravilha Maravilha Frank Alcântara Obrigado pelo superchat Sim, vamo testar o modo Pro Exatamente A live vai ficar disponível? Vai, obviamente Vai ficar tudo gravadinho aqui, mano Foi uma experiência muito bacana, hein, mano Resident Evil 4 Remake Realmente Veio pra ficar, hein Instant Clássico É, é, é Instant Clássico Bagulho é bom de verdade E hoje eu vou usar o suplex Pela primeira vez eu vou usar o suplex A série inteira eu não mandei nenhum suplex Foi falta de sorte, mano Eu não imaginei que tinha que primeiro chegar nas costas do bicho O que faz todo sentido, na verdade Mas eu gravei a série inteira, né, manos? Eu gravei a série inteira antes de começar a postar E eu, eu acho que eu nunca fiz isso na minha vida, manos Acho que é a primeira vez que eu termino de gravar a série inteira Antes do primeiro dia de postagem Todas as vezes que eu peguei o jogo antecipado Eu... Eu nunca conseguia zerar ele Pô Pra tu ver, olha só Deixa eu só ver o superchat Você pretende jogar Dying Light algum dia? Ai, eu não tenho plano de jogar o Dying Light, não, mano Icon Moreres Vibir Obrigado pelo superchat Boa tarde, maravilhosa para você, Funky Não te conhecia até ver sua série The Resident Evil 4 Remake Obrigado por me mostrar essa maravilha de jogo Opa Nicolas, seja bem-vindo, mano Muito obrigado, cara Muito obrigado Varihas Qual joystick durou mais tempo na sua mão? Mano, eu acho que... Eu acho que aquele lá do 360 que eu tenho até hoje, mano Tá inteiraço até hoje, cara Aquele vermelho Pô, acho que é isso Mas eu... Sei lá, eu tive... Eu tive outros videogames também, eu não sei dizer, na verdade, mano Mas eu acho que realmente foi o... Foi o... O controle de 360 mesmo Achei injulgável não aparecer o MRX perseguindo o Leon e ele puto da cara É, bom lembrar, né, mano Full spoilers essa live aqui, tá? Pra quem não... Quem não zerou o Resident Evil 4 não viu Verdade, o Classic OST tem a famosa voz do narrador no título Full spoilers, tá? Vamos falar sobre tudo aqui, tá? Fiquem atentos aí, se vocês não querem tomar spoiler do Remake Porque tem muita coisa pra se surpreender no Remake também Não é só porque é o mesmo jogo de 2005 Que tu não pode se surpreender em alguns momentos Alguns momentos Eu me surpreendi em vários momentos, então... Fique avisado Tem spoilers O que é que o preço das ações tá mais caro? Vai jogar OK hoje? Que? O preço das ações tá mais caro? Como assim? Miguelito Planet Achei injogável não aparecer o MRX E ele puto da cara O Leon puto da cara É verdade, né, mano Mas ele teve uma fala no final Quando ele tava lutando contra o Cedar Ele disse que tava de saco cheio Tipo, ah, tô farto dessa porra aqui, tá ligado? Mano, o Leon não aguenta mais Frank Alcântara Classic OST Ah, eu vou botar a trilha sonora original, sim, mano É uma DLC, inclusive Achei meio zoado que é uma DLC Mas... Paciência, né? Fazer o quê? Charles Oliveira Valeu pelo sub aí Nicolas Chaves Valeu pelo Superchat Jonatas V E os seis vídeos no dia O que que achou? Ah, não deu certo não, né, mano? O YouTube não entrega Já jogou God Hand de PS2? Se não pretende jogar no canal algum dia Vai que sai um remake um dia quase impossível Nunca joguei, meu brother Nunca joguei Nem sei direito do que que se trata, na verdade, mano Quer dizer Ou eu devo ter visto algum tempo atrás Porque o povo de vez em quando me pede Mas eu nunca parei direito pra ver, mano Então, Jonatas O negócio dos seis vídeos por dia não rola, né? Porque o YouTube só entrega três Nas notificações Três num período de 24 horas Inclusive é um bagulho bem... Olha só, olha só como é que funciona Calma lá O YouTube entrega três notificações num período de 24 horas Não é por dia É por período de 24 horas Tem uma diferença Entendeu? Por exemplo, se tu pegar um dia Hoje, tá? O dia começou meia-noite, né? Vai até 23h59 Se eu postar Três vídeos Oito da noite Nove da noite E dez da noite Beleza Vai entregar as três notificações Beleza Se chegar amanhã E eu postar três vídeos Meio dia Uma da tarde E duas da tarde Esses três vídeos vão entrar naquele período de 24 horas E não vão notificar, entendeu? Não é três por dia É três por um período de 24 horas E sim, inicialmente a performance dos vídeos foi pior do que os que já tinham notificado Mas... Como é uma série muito importante aqui no canal e tal O povo vai procurar os vídeos, tá ligado? Então não é um negócio que fez tanta diferença assim Mas não vale a pena postar seis por dia Não vale a pena Vale muito mais a pena postar três Tá explicado os horários fixos de postagem Exatamente Exatamente Por isso que... É importante Quando tu posta três vídeos certinhos no dia, né? Estourando as notificações É importante que tu bote sempre no mesmo horário Cada um deles Porque se não, não vira 24 horas, né? É isso Deixa eu só ver uns aqui, ó Gustavo Martins, valeu pro superchat Vou jogar o Resident Evil 4 João Vitor Alcântara, valeu também Boa tarde Alessio Leopoldino, valeu pro superchat Tem alguma coisa... Tem alguma coisa diferente no superchat mesmo O Gustavo tem razão, mano Tá vindo uns valores quebrados Chegou meu café, peraí Eu sou aquele galo oferecendo café, tá ligado? Café? Então, tá vindo uns valores quebrados de superchat mesmo, mano Tipo... Tá vindo uns valores... 2,20 5,50 Não tô ligado, não Parece que aumentou o preço mesmo, mano É importante ressaltar, né? Tipo, dos superchats que vocês mandam E eu fico muito agradecido, inclusive 30% deles vai pro YouTube Eu tenho que ligar aqueles bagulho lá das donations de novo Só que daí aquelas donations não vão ficar fixas no chat aqui Nas caixinhas coloridas, tá ligado? Enfim Deixa eu continuar aqui Calma lá Oi, boa tarde chat funky Que Deus ilumine vocês Opa Menor que 3 Samuel Lemos Obrigado também pelo superchat Pedro Fernandes Posso ouvir na minha cabeça Resident Evil 4 Ainda bem que tá no jogo, né? Só ativar DLC Os caras venderam, né, mano? Os caras venderam como DLC O Resident Evil 4 Porra, Capcom Vamos... Vamos parar com esse mercenarismo aí Inclusive, vou falar um pouquinho sobre as skins depois Tá? Presbitero Rodney Obrigado pelo superchat Paulo Henrique também Remake da série do Resident Evil 1 Remake Tenho planos de fazer isso aí Com certeza Ravichs Obrigado, mano Obrigado pelo superchat Pela mensagem Alessio Leopoldino também Pretende jogar o Resident Evil 4 clássico novamente Puts Eu acho que não, cara Não tão cedo Não tão cedo Se for pra jogar o Resident Evil 4 de novo Vai ser o Remake a partir de agora, mano Não... Não devo voltar pro clássico tão cedo não, mano Odoriz Jogou o The Last of Us no PC Peraí, vai aparecer aqui Peraí Jogou o The Last of Us no PC E o que achou da má otimização? Abraço Então, eu recebi o código Da Sony Só que eu não cheguei a resgatar Tá? Eu recebi o código do The Last of Us Part 1 pra PC Eu... Tipo, tava no meio do Resident Evil 4 aí Tipo, não deu nem pra fazer nada Nem... Mano Nem tive vontade de jogar The Last of Us, né? Sabe como é que é Mas dizem que o jogo tá... Tá triste Tá triste O bagulho tá triste Mais um porte merda, hein, mano Puta merda Que bosta, hein? Boa, beleza Mr. SNES Eu... Tô ligado nisso daí, mano Eu vou experimentar Eu vou experimentar Se bem que eu gosto de lutar contra os ganadinhos na vila, mano Mas os speedrunners vão adorar Mano, tem um monte de tática de speedrunner nesse jogo Mano, tem um bagulho Que, na verdade, é muito simples Tu passa do lado da torre do canhão Tem uma janela que tu consegue dar um tiro naquele pêndulo O bagulho cai O canhão sobe Muito mais rápido A Pongames valeu E ai, Funky Eu fiquei pensando Até o R4 teve o remake e o GTA SA não E o GTA Trilody custando 320 conto kkk É que, refazer um jogo gigantesco Já se deu quantas vezes mais além da primeira man É diferente Bota as vozes em japa a alguma hora Tá bem feito Engraçado Ahn... Refazer o GTA San Andreas é muito, muito mais complexo Do que um simples remaster Porco, né? Que nem o que saiu no ano passado Ano retrasado, na verdade Ano retrasado? É, ano retrasado, carai Já faço tempo, hein? Miss Cami Obrigado ai pelo superchat Marcelo Miller Valeu também, mano Já zerou quantas vezes além da primeira run? Nenhuma Eu me segurei Acredita? Cara, eu fiquei com muita vontade Assim, tipo Eu zerei o jogo antes do lançamento dele Eu vou falar sobre isso, inclusive Eu zerei o jogo antes do lançamento dele E... Eu esperei até hoje, assim Até terminar de postar a série Pra dar uma segunda jogada Vai ser a segunda vez que eu jogo o jogo E sobre esse negócio de zerar antes Da data do lançamento É muito raro eu fazer isso Normalmente eu começo a gravar E... Tá, lanço o primeiro vídeo e tal E eu ainda não zerei Assim, eu vou jogando E ainda não zerei Por exemplo, aconteceu isso com o God of War Ragnarok Chegou o primeiro dia lá A gente postou os vídeos E eu continuei jogando Eu não tinha zerado ele Ainda mais o God of War Ragnarok Que é um jogo Muito mais longo e tal, né? É muito raro É muito raro Quer dizer Não é muito raro Essa é a primeira vez que eu faço isso É a primeira vez que eu zero o jogo Antes da data do lançamento E por um lado é bom Sabe? Por um lado é bom Porque tu já tá Com tudo pronto Por outro lado Tu perde muita interação com o público Tá ligado? Pô, às vezes tu... Às vezes eu gosto de ver algumas coisas Alguns pensamentos do público Sobre o jogo Que vale a pena comentar No próximo vídeo Tá ligado? Aí eu começo um vídeo falando Ah, eu vi um comentário de vocês Falando isso, isso e aquilo É muito bom quando não é spoiler Então essa vai ser a segunda vez que eu jogo Ivan Scardoso Obrigado pelo superchat Sete vídeos ou mais todos os dias Desempregado Caralho, o David Jones explodiu nessas últimas semanas hein mano Não foi da forma mais agradável do mundo pra ele Mas ele explodiu Adriel Valeu pelo superchat Vinícius Obrigado também pelo superchat Desafio de pistola? Vai, vai rolar o desafio de pistola Só que eu... Eu não sei... Eu não sei se eu... Eu não sei se eu já faço ele imediatamente Eu tô com muita vontade de fazer mas Eu acho que eu vou primeiro dar uma conferida normalmente Assim no... No professional, sabe? E o Rocha vai jogar Far Cry 4? Agora não Zeldinha tá vindo aí inclusive né mano Porra... Daqui a um mês e meio aí Mais ou menos Zeldinha no... Zeldinha no... Caralho, eu vou me deliciar no Zelda novo Em live aqui tá... E eu vou jogar o Breath of the Wild antes também Tá nos planos já pro próximo mês mano Vamos jogar o Breath of the Wild Você acha provável o remake do Resident Evil 5? Eu acho bem possível sim ô Bruno Eu acho mano Apesar de que o... O Resident Evil 5 ele... Apesar de ter vendido bem pra caralho na época Ele não tem a mesma reputação do que o Resident Evil 4 né? E nem que o 1 e o 2 e o 3 Eu assim... Eu... Entre... Entre o Resident Evil 5 e outros Resident Evil Eu preferiria que eles... Que eles refizessem o Code Verônica Porra... O Code Verônica Nos moldes do Resident Evil 2 Remake Porra... Mas eles não vão fazer Eu duvido muito porque é um spin-off que... Que não vendeu tanto quanto os outros Sabe? É que mano, as empresas... Elas querem grana né? Então elas querem garantir... Que o bagulho vai ser um sucesso É muito fácil garantir que o Resident Evil 4 Remake... Vai ser um sucesso de vendas É muito fácil Não precisa... Mano, não precisa nem fazer propaganda Agora o Code Verônica é diferente Code Verônica... Não é tanta gente assim que jogou comparado com esses outros Mas é um jogaço Tem série no canal inclusive Adriel... Não dá pra escrever no Superchat de dois reais... Curse... Que teclado é esse? Esse aqui é um Ducky... Ducky... One, two, SF Ducky one... One é escrito em extenso... One... Two... De dois... One... Two... SF... De... 64... 64 não... Calma lá... 65... 65... Eu pensei em 64... 65... De 65%... O Code Verônica tem muito potencial... Capcom tá sendo burra... Então mano... A gente pode falar isso de uma porrada de jogo né... Mas não adianta cara... Eles querem garantir que eles vão conseguir fazer grana com o negócio né mano... Então... Tem que ser um negócio meio estourado mesmo sabe... Valeu... Daniel Conrado... Como a gente estava falando... Acho improvável que eles façam... Douglas Ferreira... Fala Jusney... VC... Já respondeu isso... 483.724 de vezes... Mas qual headphone você indica para quem busca qualidade e não quer pagar mais de 1,5k? Deixa eu ver quanto custa esse aqui... Olha só... Esse meu fone aqui custa exatamente... 1.549... Esse que eu estou usando agora... Tem até mais barato aqui... Não não... Mano... Tem alguns fones da Audio-Técnica... Por menos desse valor aí tá... Fone de ouvido Audio-Técnica para Audio-Filos... AD500X... Esse eu não conheço... AD500X... AD900X... AD... AD900X... Procura aí... Esse é o meu fone... Fone do Michael Jackson... Não... Tá confundido com o microfone... Esse aqui é o microfone do Michael Jackson... Hehehe... O preço do meu PC inteiro... Ô louco... Ainda existe... Ainda existe o PC até 1.500 reais... Tá difícil né mano... Qualquer pecinha hoje é uma fortuna... Desempregado... No R4 Remake com certeza é o do Lago... Desafio de derrota-lo sem errar nenhum arpão sequer... Consegui com 23 vezes... Caramba... Tem um desafio... Que é exatamente... É isso... Tipo... É um... É um troféu... Tu tem que fazer isso para pegar o troféu... Porque isso é bem difícil mesmo... É... O... Eu sempre confundo arpéu com arpão mano... Vamos ver a diferença... Calma lá... Arpéu... Tá... É arpão... Arpéu mano... Aparece umas coisas completamente aleatórias aqui ó... Ó... Sei nem que porra são essas mano... Apareceu um bicho aqui... Bicho do Harry Potter? Como assim? Que... Isso aqui não tinha nos livros não hein... Sei lá... Talvez tinha no Animais Fantásticos... E agora arpão... Vamos sair dessa tela só para garantir né mano... Arpão... Agora vai... Agora vai... Arpão... Nunca mais vou esquecer mano... Toda vez que eu for... Foro... Falar o nome daquela porra... Eu vou lembrar desse momento... Arpão... Arpão... Então é bem difícil de acertar todos os arpãos mano... Arpões... Ixi... Essa é outra questão mano... Arpão... Arpões... Arpãos... Arpão... 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 Irmins Cardoso... Arpão... O Joel... Joel fez blackface no... 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 Porte do PC... Arpão... É horrível né mano... Tudo mal otimizado mano... Ah, dá pra colar Dá pra colocar um valor quebrado Agora entendi, obrigado Dodorize Vitória Alves Bora mais um pouquinho de Rise Nível 4 Com certeza, Vitória, obrigado Daqui a pouquinho Choto Edits Obrigado pelo superchat também O dirigível Alguém chamou isso aqui de dirigível Parece mesmo, né, um dirigível Tipo, cortado pela metade Tu é foda demais Obrigado, Lucas Valeu, mano Obrigado também O Garcia Mr. S. Ness A Aida mudou a rota para ter o remake Do 6 e não do 5 Eu pensei um bagulho interessante sobre a Aida Agora que tu falou Tu vê, né No Resident Evil 4 original A Aida E o Krauser Estavam trabalhando Para a organização secreta lá Do Wesker, tá Vai encher de piada agora No chat, mano Porra Ok A Aida e o Krauser Estavam trabalhando juntos Para o Wesker No remake Não tem essa parada aí, não O Krauser Não está trabalhando para o Wesker Ok Então a Aida Nunca entra em contato com o Krauser No remake O que isso significa? Significa que ela não aparece Para salvar a vida do Leon Na briga de peixeira Quem faz isso é o Luis Dando um tiro na faca Beleza Esse é um ponto Outra coisa A Aida Por não ter Não ter tido contato Com o Krauser Provavelmente Não vai enfrentar o Krauser No Separate Ways Esse espaço Que abriu Vai ter o 3 Eu estou botando Tanta pilha nessa ideia aí, mano Estou botando Tanta pilha nessa ideia Que se isso não aconteceu Aliás Se isso não acontecer Eu vou Fazer papel de trouxa É isso Desempregado Obrigado pelos subs, manos Gabriel, obrigado Muito ver Que você está melhor Ah, já faz um tempinho Já, né, mano Estou mais de boa agora A saudade fica Mas a dor vai passando Sérgio Murilo Rei de Souza Jr Obrigado pelos superchats também Eduardo Antunes também Não dá, mano Eu vou estar muito ocupado Com o Zelda Gabriel Fernandes The Crash of Us The Crash of Us The Crash of Us Bruno Stahling Em educação Tu coloca o R4 remake Dentro da franquia Pô, boa pergunta, mano Eu não sei te responder agora Mas É que assim Sabe qual é o problema? Eu não tive aquela memória Afetiva com os 3 primeiros jogos Né? Isso é importante É muito importante Tu O saudosismo Fala muito alto E eu não joguei o 1, o 2 e o 3 Nem na infância Nem na adolescência Eu joguei esses 3 jogos Pela primeira vez Nesses meus 12 anos de canal Sabe? O único jogo Os únicos jogos Da série Resident Evil Que eu joguei Antes de abrir o canal Foram o 4, o 5 e o 6 Tá? Então Eu não tenho como criar uma lista Assim, mas assim Da minha experiência aqui Eu Eu Porra Eu acho que eu Caralho, mano Vou falar pra vocês, hein Eu acho que o Resident Evil 4 Tá pau a pau com o original, hein, mano O remake com o original Eu não sei nem como Eu não sei nem onde botar Cada um deles Pra ser sincero, mano O remake Puta merda Foi muito bem feito, mano Desempregado Finalizei agora pela tarde o remake funky Qual dos remakes você gostou mais? É verdade O 6 saiu depois O 6 saiu depois de abrir o meu canal É verdade Nem tinha me dado conta disso Mas, mano, é engraçado O 6 saiu em 2013 Mas Às vezes eu penso que ele saiu em 2008 Tá ligado? Leonardo Almeida Qual dos remakes você gostou mais? Ah, eu gostei mais do 4 Só que, como eu falei, né Eu não tenho aquela memória afetiva com o Resident Evil 2 Então, sabe Eu posso falar sobre o 4 Mas sobre o 2 não tanto Eu cheguei a jogar o 2, né Tipo, o original Eu joguei Aqui em live e tal, né Só que, né Não foi aquela coisa Aquela experiência Enorme Como eu tive com o Resident Evil 4 Luiz Fernando Jogou a jogar o Silent Hill Não, o único Silent Hill que eu joguei foi o 2, mano VDMM Valeu pelo superchat também Já comentei sobre o port Ficou uma merda, né Fazer o quê? Comenta o port do The Last of Us Part 1 pra PC Uma bosta Obrigado, Max, também Pelo superchat Leonardo Rodrigues Perguntou Essa parada com luz laranja é um mixer? Isso aqui é um É uma interface de áudio Uma interface de áudio Chamada Apollo Twin Ela recebe o som do microfone E da minha guitarra Apollo Twin USB É o nome Salve, Funky Você é foda Me chamo Jader Eu e meu amigo Lucas Pirondi Te acompanha desde 2014 Mandam um salve pra nós Abração, hein Jader Lendário Jader Jader Tu já jogou Black Ops 2 Zombies, mano? Já jogou os Zombies do BO2? Jader Obrigado, salve Salve pro teu amigo Lucas também Valeu, mano Diego Vieira Tá nos planos de jogar Jedi Survivor? Tá, tá sim Eu Zerei o primeiro em live Eu vou zerar esse em live também Manual dos Games Que dia tu vai ensinar o Edu a jogar Resident Evil 4? Pô, sacanagem isso daí, hein? Pô Sacanagem isso daí, hein, mano? Obrigado, Manuel Manuel dos Games Gabriel Haas Esse rescendente é mais fácil que o original? É mais fácil sim É mais fácil sim Assim, ó Não que o jogo original seja difícil, tá? Assim, a primeira vez que tu joga é difícil Porque ainda mais hoje em dia, né? Porque ele tem um gameplay travadão O original e tal Mas, claro Depois que tu pega o jeito Ele se torna um jogo muito fácil Assim, muito tranquilo O Resident Evil 4 original Até no Professional, tá? Eu ainda não joguei o Professional do remake Vou jogar daqui a pouquinho, tá? Mas sim O Resident Evil 4 Ele O remake Ele facilitou bastante, mano Em algumas áreas Mas, ó Eu vou falar pra vocês É muito mais fácil Mirar com o teclado e mouse Do que no controle, tá, manos? Se vocês verem Se vocês virem alguns youtubers Jogando no console E E, tipo, tendo dificuldade Mano, é muito mais difícil mirar no controle, tá bom? É que ele não é um COD Sabe? É que o COD Ele é todo voltado pra mira Assim O COD Ele nasceu Nasceu não, né? Tipo, mas ele O COD ele é muito grande no console Então ele tem toda uma mecânica Voltada pra tu mirar com o analógico O Resident Evil 4 O Resident Evil 4 não Ele é só um jogo Que por acaso tem mira Assim Então ele não é Ele não Ele não te ajuda muito nesse sentido Acho que ele tem assistência de mira aqui e ali Mas, se eu não me engano No intenso ele não tem assistência de mira É muito É muito mais difícil mirar Com o controle Eu joguei no teclado e mouse Muito mais fácil de mirar Então isso Isso pesa também na dificuldade do negócio Lucas Silva Valeu pro Superchat Driver Parallel Lines Nunca? Nunca? Sei lá, mano Vamos ver Estou jogando o R4 bem na manha Jogo um capítulo E vou lá assistir o funk jogar Está sendo muito divertido Putz, Leandro Cuidado com os spoilers Estamos falando Estamos falando de spoilers aqui, hein, mano? Assistir seus vídeos é um dos meus momentos de conforto Conheci seu canal por Resident 4 lá em 2016 Essa série ficou belíssima Muito sucesso, meu consagrado Obrigado, Leandro E Marcela Muito obrigado aí pelos Superchats E Matheus Felipe também Valeu pelos Superchat Zé Ken Valeu também Vinícius Campos Obrigado, Vinícius Campos Esse café tá horroroso agora, mano Demorei pra beber Salve, funk Já jogou ouviu os Dino Crisis Pra quem curte Resident São dois jogaços Eu queria um remake deles Pô, mano Eu joguei o primeiro Eu joguei o primeiro em live, Vinícius Na época do Facebook Só que eu não gostei Pra ser sincero Dizem que o 2 é muito melhor Mas eu fui jogar o primeiro E não consegui, mano Eu tive que dropar o jogo Porque eu achei bem chatinho Ero-X O Californication O Californication finalmente virou um game Fan game, na verdade Tu tem que fazer live dessa obra de arte KKKJ É engraçado, né, mano? Hoje em dia, qualquer jogo de celular Tem gráficos muito melhores Do que o clipe de Californication E sendo que naquela época A gente olhava pra aquilo e Nossa, é muito foda isso Caralho Precisamos de um jogo disso Matheus Felipe Quantas polegadas tem em seus monitores? Esse aqui é 27 polegadas E esse aqui é 24 polegadas 27 polegadas, 24 polegadas Aí você me pergunta Calma lá, calma lá 24 polegadas? Salve, funk, pra você Qual foi o melhor videogame que já existiu? E PQ foi o Nintendo 64 Abraços Não parece tão Não parece tão menor do que esse Como assim esse aqui é 24 polegadas Esse aqui é 27 polegadas? Eu te explico A proporção desse aqui é 16 por 9 A proporção desse aqui é 16 por 10 Ele é um pouco mais Ele é um pouco mais quadrado Do que esse monitor aqui E por ter uma proporção diferente Ele tem várias polegadas a menos Mas não é tão menor assim Considerando tudo o que falou no vídeo de ontem Sobre o que tem de diferente no RE4 original Qual VC considera melhor Tanto em história quanto o gameplay? Ah mano, eu acho injusto Eu acho injusto Comparar os dois nesse sentido Porque são outras épocas É óbvio que o gameplay do remake É muito superior Ao gameplay do original Só que se tu analisar o contexto de cada época Aí é diferente, olha só O Resident Evil 4 original foi revolucionário Ele foi um dos primeiros jogos A ter aquela perspectiva sobre o ombro Over the shoulder E o gameplay dele é revolucionário pra época Já o gameplay do Resident Evil 4 remake Não é revolucionário porra nenhuma Tem nada de novo praticamente Entendeu? Então beleza, se tu analisar o contexto de cada época O Resident Evil 4 original Revolucionou muito mais Mas o gameplay do remake é superior Comparando assim ó Puramente um com o outro Não tem como né mano Já a história também é superior né Pô, vamos combinar né O Resident Evil 4 original é pastelão pra caralho Mas a história No remake ela foi muito mais bem construída Eric Figueiredo Obrigado pelo superchat O melhor videogame que já existiu Foi no Nintendo 64 Sem dúvida nenhuma Sem dúvida nenhuma Na minha opinião Viu as músicas novas do Linkin Park Saiu em comemoração do álbum Meteora Lançado em 2003 O que acha da banda? Abraços Vai vir quando para Curitiba? FTK Shinobi Eu não conheço muito do Linkin Park não mano Eu conheço algumas músicas Que eu ouvia na minha adolescência Mas eu nunca ouvia a discografia inteira dos caras E eu não ouvia esse novo não cara Essas novas músicas não Mas eu gosto da banda Eu gosto da banda Excelente essa banda A última vez que eu fui para Curitiba Foi naquela Naquele vídeo lá que eu fiz com o Drizzy mano Passa tempo hein Netinho da Vovó Valeu pelo sub Adrio Araújo Valeu pelo superchat Danilo Moura Valeu pelo superchat aí Vai ter live do New Game Plus Cara então Eu acho que eu vou começar o Professional normal Eu não vou entrar no New Game Plus agora sabe New Game Plus eu acho que Eu seria obrigado a jogar na dificuldade que eu joguei já né E se eu quiser jogar o Professional Tem que ser do zero né Sem as armas Eric Chantal Valeu pelo superchat Boa tarde Funky Série excelente do RE4 Quero ver o Red Hot nessa turnê deles de novembro Devo ir no Rio Vc tem alguma dica sobre qual pista comprar Ou outra experiência que pode ajudar Valeu Cara tu tem certeza que tu vai conseguir ingresso agora mano Eu acho que tá difícil hein Eu vi que tem um mano Tem alguns sites de terceiros vendendo ingresso pelo dobro do preço Mas mano Eu acho bem difícil de tu conseguir ingresso agora Tá Porque imagina O povo tá na seca Desse show mano Red Hot não Com o fruxante Não vem pro Brasil desde 2002 mano O povo tá alucinado Literalmente alucinado É um show muito Muito disputado mesmo cara Mas tem Tem como comprar tá mano Ó Vai na minha Vai na minha Na pior das hipóteses Chega lá na frente do estádio no dia Procura algum cambista Às vezes Eles estão no desespero E vendem Num preço normal Tá Eu sei disso por experiência própria Eu fui com Com a Gabi Num show do Paul McCartney Aqui em Porto Alegre Né E meus pais Olha que louco Meus pais eles Nos deram uma carona E daí a gente A gente falou assim Ô Vamos Vamos tentar botar vocês Pra dentro do show Tá ligado Vamos ver se a gente Não encontra Não encontra uns cambista Vendendo ingressos aí Mano Tinha uns cambista Vendendo ingresso Por um preço normal Juro pra vocês A gente conseguiu Dois ingressos Por um preço normal Os caras estavam No desespero Pra vender ingresso E eu fiquei cagado de medo Que era falso o ingresso Eu fiquei muito cagado Eu vi o bilhete E tava muito convincente Todo complexo o bilhete Não era uma impressão tosca E funcionou Era ingresso de verdade Tá ligado Então mano Se por acaso tu perdeu Não conseguiu comprar ingresso Mano Dá um pulinho lá no estádio Não custa nada Quer dizer Custa sim né Vai ser um Mó rolê né Mas Tu tá muito afim De ir no show Sim É exatamente isso Os caras tem medo De perder grana Pô É a última chance Dos caras Não ter jogado Dinheiro fora Então É que tava Tá muito em cima Da hora também Tava praticamente Começando o show Já Então eles Já ficam no desespero O foda É que Fazendo isso Tu meio que Tá corroborando aí Com Cambista né mano Então Corroborando Será que eu falei a palavra certa? Desempregado Lollipop718 Obrigado pelo superchat Luiz Antônio Valeu também Pelo superchat Tava esperando um selinho Do Leon e da Ashley Ah Isso aí Seria zoadíssimo O Leon é um cara profissional Pô mano Eles mudaram bastante coisa Nesse sentido né Tipo Não teve uma cantadinha Do Leon na Hannigan Ficou até estranho Na verdade Nenhum flerte Nem nada Tipo Não precisa fazer o cara Dando em cima da Hannigan Tá ligado? Não precisa Porra Não precisa Fazer ele Tá e aí Quando é que a gente vai Quando é que a gente vai sair? Mas não teve nenhum Flerte Tá ligado? Não teve nada Mano Um flertezinho não faz mal Se eu ganhasse um real Para cada vez que eu ouvi isso No RE4 remake Eu tava rico Vinicius Murar Não Teve segmentos de stealth No jogo né E os caras Não botaram uma variedade De diálogos muito grande Para os momentos stealth né Então toda vez que começavam Um segmento stealth Eles falavam a mesma coisa Tipo repetidamente Então faltou um pouquinho De polimento nessa parte Guilherme Nunes Valeu pelo Superchat Obrigado mano Valeu 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 pelo Sub Pedrox Valeu também Será que vai ter mercenários? Vai sim mano Pô se até o Village Teve mercenários mano Que é uma bosta inclusive É uma bosta né Vamos combinar né O mercenários do O mercenários do Resident Evil Village É uma bosta Kelvin Teixeira Valeu pelo Superchat E dessa vez vai ter o Luis Né mano Os mercenários Ah não Eu tô ouvindo o barulho de mosca De novo mano Augusto Valeu pelo Superchat É bizarro Minha esposa fazia Os mesmos comentários Que você Quando sentia falta De algo no remake KKKKK KKKK Essa manja, valeu Luiz Mandar um abraço pra ela Augusto novamente Sobe as lives no Youtube Já tá no Youtube meu brother Vai ficar mano, a gravação vai ficar É só voltar aqui No canal depois, ela vai estar listada ali Nos envios recentes Aline Xavier, obrigado também pelo superchat Arielle, obrigado Arielle pelo resub Brunos Valeu também Gabriel Silva, qual o melhor? O clássico ou o remake? Desempregado Objetivamente falando O remake é melhor Mas o clássico tem um lugar muito forte no meu coração Tipo, os dois estão muito pau a pau Acho que o clássico ainda tem a margem Ainda tem a margem Mas, objetivamente falando TBM, acho que várias partes Que foram cortadas devem aparecer no separate Até o bondinho AA Deixa eu ver se dá pra ver a mosca na minha live Zelda vai ter série Zelda vai ter série em formato de live, tá? Que nem Elden Ring, tá bom? Aqui no Youtube mesmo Live de rir sem dente já A série ficou boa demais Parabéns pelo trabalho Desempregado Pô, o bondinho era legal, né, mano? Guilherme Mendonça Valeu pelo superchat Josney também Gustavo Fernandes Muito obrigado aí por todos os superchats que vocês estão mandando Felipe M Desempregado Faltou o Krauser dizer Faltou o Krauser dizer You can't hide forever Injugável You can't hide forever Tu tá confundindo, mano Tu tá confundindo Não é o Krauser que fala isso É o Wesker Que que o povo tá alucinado com esse bagulho de Krauser e Wesker? Por que que as pessoas estão confundindo esses dois? Eu não entendo Funky, tu acha que vão mudar a história do R.E.5 e R.E.6? Ah, podiam, né? Não, mas a história desses... A história desses dois jogos não é exatamente o problema O problema são outras coisas Pô, eu acho legal o segmento do... Eu acho legal o segmento do Wesker no Resident Evil 5, ok? Eu acho legal O cara bebeu o suco do Matrix lá E eu acho da hora pra caralho Eu acho da hora pra caralho A versão... A versão do filme, do bagulho É horrível Puta que pariu É horrível É horrível Meu Deus Só funciona em videogame mesmo Desempregado Zed Valeu pelo superchat Rendes Será que o Resident Evil 5 Remake vai ser multiplayer? Tu quer dizer co-op? Ah, isso Essa era a parada mais legal Que o R.E.5 Remake vai ser multiplayer? Isso se tiver remake dele Tirando o... Tirando o... Soquear a pedra Essa era a parada mais legal do Resident Evil 5 O copy dele é muito bom, na verdade É bem divertido Eles tem que manter, né? Mano, a gente já tá falando de remake do 5 Que porra é essa? Calma lá, né, galera? Nem sabemos o que vai rolar Eu prefiro que eles façam um Resident Evil novo Tá? Eu... Chega... Remake do 4 tá bom Tá? Não precisa fazer mais remake Vamos fazer um Resident Evil novo Ok? O foda é que o jeito que eles terminaram o 8 O Village Porra Eles não deram muita margem pra nada interessante Vocês acham que sai alguma coisa interessante Depois do Village, mano? Não parece Porra, mano O Chris tá velhaço A Rose É uma personagem da Disney do caralho Sei lá também, né, mano? Acho que não... Nada de bom pode continuar do... Do Village Jonathan Essa é a minha câmera Qual delas, mano? Essa aqui é uma A7S3 Essa aqui é uma GH5 Obrigado por esse free shot Alessio O remake Achei o jogo muito bom mesmo Pau a pau com o original A única coisa que não curti Foi que senti que a dificuldade do novo foi menor Valeu, Antônio Concordo contigo, mano Exato Exato, exato, exato O Alessio Lepogino O remake tem a PRL Não que eu tenha visto, mano Eu acho que não tem É uma arma meme, né, mano? Vamos combinar, né? Porra, imagina Uma arma que... Mata tudo que tá na tela instantaneamente Essa é a versão do Wii, né? Engraçado, né? A PRL Ela matava tudo que tava na tela Só que só na versão de Wii Nas outras versões Ela mata bicho por bicho, assim Só que na versão de Wii Ela mata tudo que tá na tela É o Nuke Mano Eu não consigo nem acreditar Que eu achava muito foda Essa arma Naquela época Que arma zoada do caralho Imagina, mano Uma arma que tu aperta um botão E todo mundo morre Que ridículo Vai tomar no cu Como é que eu achava aquilo legal, mano? É, como a gente muda Antônio Guilherme Carmona Obrigado pelo superchat Miss Cami Valeu pelo superchat também Leonardo Galvão Excela e Jardim Do Resident Evil 5 No monitor do Wesker Sério? Dá pra ver isso? Sério? Deixa eu procurar aqui Peraí, peraí Vamos ver, vamos ver Spoilers, tá, manos? Spoilers, tá? Cuidado com os spoilers Deixa eu ver direito Que eu não vi isso aí Onde é que tá? Onde é que tá? Gravação, gravação, gravação Gravação 21 do 3 Acho que é essa aqui Ou essa ou essa? Peraí Wesker Cadê a? Vamos lá Vai logo no YouTube Pra que, mano? Tá na minha mão aqui A gravação, cara Vamos ver Eu sei que tá sem áudio Pelo amor de Deus, mano Vocês não me viram aqui, pô Opa, opa Calma lá, calma lá, calma lá Alguém me mandou uma mensagem aqui Segura um pouquinho Vamos ver, vamos ver Cadê a Excela? Não dá pra identificar nada nos óculos deles ali, pelo menos Aqui já acabou Não tem mais Acho que aqui é a única parte que tem Vamos ver Caralho, quem viu a Excela aqui, mano? Essa, essa aqui? Caralho, que que Da onde os caras tiraram que essa é a Excela, mano? Isso aqui é o que? O jardim Isso é pra ser o jardim? Não dá pra identificar nada Meu Deus, eu sei que tá sem som, manos Eu que mutei, porra Espera aí, é antes ainda? Deixa eu ver Calma lá Ah, agora tá um pouquinho melhor Mas mesmo assim Não Não Tem porra nenhuma ali Os caras estão no Red Cannon já, hein? Vocês estão malucos Que Excela, caralho? De óculos escuros numa sala escura Ah, mas é o Wesker, né, mano? É o Wesker, né, mano? Tem que ser assim Putz, agora, mano Eu vou dar um Uma acelerada nos superchats aqui Leandro Pereira Valeu pro superchat Capcom achou o estilo certo Com Resident Evil 4 Jogo de ação Com pequenos elementos de horror Eu gosto bastante, mano Eu gosto bastante Só não pode exagerar, né? Tipo, Resident Evil 5 Até tem um pouquinho disso No começo, sabe? Mas depois é Full ilha, mano Depois de certo ponto É full ilha Notificação da live Caiu no momento Que estou terminando Uma aula De uma das posts Que estou fazendo MP Krauser Obrigado aí Pelo superchat Lordipop718 Obrigado também Qual eu compro? Resident Evil 2 Remake Ou 4? Mano, qualquer um dos dois É maravilhoso, tá? O 2 Remake É fantástico Tu prefere um jogo Mais de Survival Horror Com zumbis Ou tu prefere Mais um jogo De ação Com elementos de terror? Se tu prefere Survival Horror Com zumbis Vai no 2 Se tu prefere Ação com elementos de terror Vai no 4 Vai no 4 É isso Gu Obrigado pelo superchat também Já jogou a campanha Do WW2? Joguei Joguei inclusive em live Só não botei no canal, tá? Vinícius Valeu também E o Red Hot Estou querendo muito Ir em Brasília Mano, é aquilo lá Que eu já falei, cara É difícil que tu consiga Ingressos agora Tem quem venda Mas Acho difícil, mano Luwig Meu headphone Aqui é um Audio técnica AD900X Rodrigo Vasconcelos Obrigado aí Pela mensagem Antes não curtia muito Resident Evil Mas você fez Me fez gostar Da saga Se tu quiser Dar uma olhadinha Tem alguns Tem algumas séries Antigas aí Dos outros jogos Tá? Tem do 1 Tem do Code Ver É, tem do 1 Tem do 0 Tem do Code Verônica Tem de todos Tem de todos Mentira Não tem todos, não Não tem dos Revelations E não tem daqueles spin-offs O único spin-off que tem é É o Code Verônica Que é um spin-off Mas praticamente Não é um spin-off Vini1 Obrigado pelo superchat Ano passado Tive um acidente de moto E fiquei bem debilitado Assisti bastante Seus vídeos no hospital E agradeço muito Por mesmo sem saber Me ajudar Me ajudar muito Naquele momento Vini Obrigado, mano Obrigado pela mensagem, cara Que bom que tu se recuperou, cara Tamo Tamo Togethers Valeu, mano Gabriel Moimas Valeu pelo superchat Te acompanho desde O meu PC jogando Tô jogando O Resident Evil 4 Acompanhando essa série junto Valeu, mano Leo Terminou o Bloodborne? Não terminei Mas eu vou continuar Tá Eu sei que Ó, eu sei que não foi ideal Tá Eu não terminar ele Antes de começar o Resident Evil 4 Mas eu tentei Tá, mano É que eu tive um Eu tive um começo de mês Muito ruim Tá Tive um começo de mês Muito ruim Fora que eu Viajei ainda Tive umas semanas Muito ruins aí Final do Final de fevereiro Começo de março E daí eu não consegui Terminar o Bloodborne Mas eu vou terminar ainda Tá Tá faltando a DLC Mais ou menos aí Umas 8 ou 9 horas De gameplay Acho Dá pra fazer em Duas ou três lives Caiu Missi Caiu Missi Obrigado pelo superchat Mandei um comentário No post da live No Twitter Com o jeito pro suplex Ah, eu vi, mano Pô, eu não fiz o suplex Na minha série inteira Eu não me dei conta, cara Que tinha que ir atrás do bicho E faz muito sentido, né O suplex Tu faz nas costas do bicho Matheus Valeu pelo superchat também Faz um vídeo contando sua história Pô, mano Um terço da minha vida Tá aqui no canal, cara Um terço da minha vida Dá pra ver o Pô, ao longo do Do histórico do canal, aí Pelo menos um terço da história Neto Corrêa Obrigado pelo superchat, Neto Seja bem-vindo aí, mano Renato Alves de Melo Tem caixa postal? Não tenho, não, mano Obrigado pelo superchat, cara Júnior Lima Valeu pelo superchat também A minha dificuldade no recendente É só a mira É que Isso influencia muito, mano Isso influencia muito Caralho É uma bola de neve Se liga só Eu ouvi isso do de menor Ele teve certa dificuldade de mirar também no console É a bola de neve É a bola de neve Porque, tipo, tá Tu erra os tiros Tu toma dano Aí tu tem que usar tuas curas Aí quando tu chega no mercante Tu tem que ficar gastando dinheiro Consertando a faca Consertando o colete Daí sobra menos dinheiro pra upar as armas É a bola de neve Tá ligado Só que ao mesmo tempo Ao mesmo tempo O jogo tem uma dificuldade adaptativa Vocês estão ligados, né Se tu Toma muito dano Se tu erra muitos tiros O jogo te devolve os itens Sabe Quanto melhor tu joga Menos itens o jogo te dá Tá Isso tinha no original também Só que eu acho que nesse Tá mais forte ainda Tá Wagner Rosa Valeu pelo superchat Tinha um amigo que a gente imitava Tua aparição na TV Depois que ele faleceu Esse vídeo me traz boas lembranças Pô, mano Valeu, cara Meus pêsames aí Pelo teu amigo, cara Obrigado pelo superchat Marco Valeu também pelo superchat Interessante o remake do 4 Ser lançado no mesmo ano Quando você fez a primeira série Lá no 360 Tu quer dizer 10 anos depois, né Vai fazer o desafio das pistolas Vou fazer o desafio das pistolas sim, mano Eu também achei Achei bem interessante Que eu tô jogando o remake Aliás, eu joguei o remake Quase Não exatamente, né Mas quase 10 anos depois André Martins Valeu pelo superchat Acho que já dá pra Capcom Lançar um Devil May Cry 6 Não sei Não faço ideia Porque eu não acompanho muito Devil May Cry Nada, na verdade Só joguei um jogo, mano Pedro Lucena Obrigado pelo Super, superchat, mano Valeu pela mensagem, cara Tudo era mais fácil naquela época É verdade Pra mim também, mano Mateus Muniz Obrigado também pelo superchat Valeu pela mensagem, mano Valeu Japa do Japão Valeu também pelo superchat Você reparou que na última cutscene Com a Ada e o Wesker No telão Ah, de novo sobre a Excela Mano, na moral Deve ter alguma gameplay Que tá mais clara do que a minha A minha tá completamente embaçada Eu não consigo ver nada Eu não identifiquei porra nenhuma Botão Obrigado também Te acompanho desde o GTA San Andreas Salve pra Ed Salve pra Ed Obrigado, mano Feliz aniversário pra ela Leandro Pereira Você acha que o remake do 5 Pode misturar a história Do Cold Verônica Com o do Resident Evil 5 Eu não sei por que Isso aconteceria Porque o Cold Verônica É com a Claire Né, mano É com a Claire? É, né É sim É sim É com a Claire E... A Claire não tem nada a ver Com o Resident Evil 5 Quem tem a ver Com o Resident Evil 5 É a Jill Só que, mano Pode ser que eles Deem uma elaborada No Resident Evil 5 Eles botem Sabe aquela parte lá Da DLC Que a... A Jill e o Chris Invadem a mansão lá Tá ligado? Pode ser que Se tiver um remake do 5 Eles com certeza Vão explorar muito melhor Esse relacionamento Entre os dois Vão expandindo O gameplay Com os dois Fazendo uns flashbacks Mais elaborados Por aí vai Mas eu não Não espero que saia Tão cedo não, mano Se é que vai sair Rick, Rick Obrigado, mano Valeu pela mensagem Gabriel Silva O que você acha Um remake Do Resident Evil 6 Não Calma lá, galera Limites são limites Tá? Resident Evil 6 Não precisa De remake Resident Evil 6 É perfeito Tá? Vamos saber Separar as coisas Né, mano? João Ramos O que mais Deixou a desejar No Resident Evil 4 Remake? Eu não senti Muito peso Na trilha sonora Eu acho Que a trilha sonora Do original É muito melhor Sabe? Eu acho Que nesse sentido A gente Teve um Downgrade Antônio Fragoso Qual é a configuração Do PC? Cara O PC de game Aqui é um 5900X Tá? Um Ryzen 5900X E a placa Divide uma 3080Ti Basicamente isso Tem outras coisas Né? Mas esses dois São os que mais Importam Tiago Valeu pro Superchat Disse que o remake Do 2 É superior Eu não acho Mano Eu acho Eu acho Que o remake Do 4 Ainda tem A vantagem Eric Silva Obrigado pro Superchat Um remake Do God of War 1, 2 e 3 Nos moldes Do 2018 O que você me diz Acha possível? Eu não acho Que seria uma coisa Boa não Eric Os jogos São Eles tem O seu próprio charme Não acho Que eles Precisam Ó Vamos combinar Um negócio aqui Eu também não achava Que o Resident Evil 4 Precisava de um remake Eu continuo Achando Sinceramente Mas já que teve Tá ótimo Entendeu? Eu falei pra vocês Se vocês procurarem Vídeo antigo meu Vocês vão ver Que eu falo Que eu nunca achei Necessário Um remake do 4 Tá? Assim como eu também Não acho necessário O remake Dos God of War Mas 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 Se tiver que ter Remake Dos God of War Tem que ser Como eles eram Não pode Não acho Que tem que ser Que nem o O atual Tá? Tio Teuzo Obrigado também Pelo superchat Dino Crisis 2 Muito superior Algum dia Provavelmente Vou acabar Checando esse aí Mano Bruna Guirre A academia vai esperar Até terminar a live Hoje Ah Hoje vai um pouquinho Longe esse pai Obrigado Bruna Crum Tech Valeu pelo superchat Vou no show Em Porto Alegre Sim Buraco Depende Algumas áreas São mais difíceis Que no original Os bosses São mais difíceis Que do original Mas pra quem joga no PC O remake E o original São fáceis Na verdade Eu acho o oposto Pra jogar no PC O original Tu tem que estar Com o controle O Resident Evil 4 No original No teclado e mouse É sofrível Claro Tem mods Pra deixar mais jogável Tem Dá pra fazer Tá ligado Mas assim Sem mudar nada É horrível É muito melhor Com o controle Depois que tu faz Umas mudanças Aqui e ali No input Bruto do mouse Aí melhora bastante Assim Usar o teclado e mouse Mas a experiência Sempre foi melhor Com o controle Schneider Obrigado também Pelo superchat Aqui vem primeiro Code Veronica Remake Ou Resident Evil 5 Remake Olha mano Se tiver mais remake Vai ser primeiro Dos 5 Porque a Capcom Não vai querer Perder dinheiro Com um jogo Que não fez Tanto sucesso Quanto o 5 Valeu 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 Fez o canal Fez o canal no ano passado Eu e o Router Eu fiz várias Sabe Vários avisos Várias propagandas Desse canal Aqui Tipo Avisei dele Diversas vezes Mas ele Não tem Mal tem Uma fração Dos inscritos Que eu tenho aqui E os vídeos Estão pegando Pouquíssima view Entendeu Eu não sei Se é por falta De interesse Do público Naquele formato Ou porque o YouTube Não está entregando direito Tá ligado Pode ser as duas coisas Pode ser uma mistura Dos dois O fato é O tamanho de canal Que eu tenho aqui Conseguir isso Com um canal novo É muito difícil É muito difícil Muito 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 difícil Não vale a pena Não vale mais a pena Continuar fazendo As lives Aqui mesmo Tá Por exemplo Agora tem 4.741 pessoas Assistindo Esse número Num canal novo Impossível De atingir Tá ligado Igor Oliveira Já pensou Em fazer uma série The Evil Within Obrigado Mano Obrigado Pela mensagem Se eu for fazer Vai ser em live Mesmo Sabe Dá uma jogada No jogo E tal Icaro Aurelio Valeu pelo superchat Ig Hunter Valeu também Vou também No show Renato Alves De Melo Pediu caixa postal Eu não tenho Caixa postal não Mano Obrigado Pelo interesse Alisson Vai ter 100 mercante No modo hard Ah Em algum momento Vai ter Vai ter sim É que tem tantos Tem tantos modos De zerar o jogo De novo Né mano O próprio jogo Me incentiva isso Né Tem algumas conquistas Que tu realmente Tem que fazer Na raça Né Por exemplo Tem uma conquista Lá que Ah Zerar só com Faca e pistola Eu acho que Não diz qual Dificuldade Tu tem que fazer Isso Né Uma pessoa Que quer só Pegar a conquista Mas não tem Muita habilidade Ela vai poder Fazer no fácil Se ela quiser Né Daí vai ser Tranquilo Mas é interessante Tudo bem Tudo bem Tudo bem que o David O David Jones Pode ter se confundido Naquela hora Né Mas ele pode ter falado Do tutorial de spray Porque literalmente Apareceu na cara dele Um tutorial de spray Mano Porra mano Vocês pegaram Vocês pegaram muito No pé do cara Apareceu um tutorial de spray Na frente dele Ele O que ele falou Não é mentira Vai lá ver Vai lá ver o vídeo Aparece literalmente Um tutorial de spray Na frente dele Então Ele descreveu O que apareceu na hora Eu sei que o meme É muito engraçado E tal Mas Isso que eu falei É verdade Até o Luan Gameplay Falou isso Viu Caralho Aquele Eu vou Eu vou Eu vou Aquele vídeo Do Luan Gameplay Dublando A briga de peixeira Puta que pariu O que eu ri daquilo Mano Não é possível Ele não pode ter feito Aquilo ao vivo Mano Não é possível Que o Luan Fez aquilo Ao vivasso Não é possível Eu me Eu me recuso Não 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 É bom demais Pra ser verdade Mano Eu vou ter que rodar Aqui Calma lá Caralho Não Isso é Mano Isso é muito absurdo Tipo Ó Sendo Sendo sobre o David Jones ou não Isso aqui Pra mim já é um clássico Eu vou ter que ver E aí meu parceiro Como é que você tá Meu nome Eu não sou chamado Por esse nome Tem muitos anos Meu parceiro Que que você quer Meu nobre Eu quero que você Elimine o maluco aí Tá ligado Que tá falando Meu nome verdadeiro Pra várias pessoas aí Irmão Tá ligado Meu nobre Que que você quer Meu nobre Já falei Meu parceiro Já falei Meu nobre Esse mago David Jones Ele tem que ser Eliminado Tá maluco Porra Eliminou o mago Exatamente Meu nobre Tomar no cu Mano Eu odeio Eu odeio ele Eu odeio ele E os pirata Mano Eu odeio o O pince Mortal para trás Eu jamais fará isso Com o mito Nago David Jones Isso me lembra Tela Tela Class Mano Ele quase acabou Com o meu plano Do Kinect Meu nobre Que plano Do Kinect Eu ia fazer O Kinect Dominar a mente De todo mundo Mas ele vazou Para todo mundo Que isso Meu nobre Que isso Ô sua vagabunda Que chiquei Que roubada Olha só Você vai deixar Meu David Jones Quetinho Tá Já é MOTO 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 Não termina Aqui Meu nobre São sete Vinganças Ou mais Todos os dias Te vejo No R4 Remake E aí Querendo Quase morreu Para o Wesley É mano Fazer o que Meu nobre Tudo pelo Mago David Jones Olha só Não fala comigo Não Que agora Eu sou DLC Fui Mulheres Não Não é possível Olha meu nobre Não é possível Que esse desgraçado Fez isso ao vivo Mano Não é possível Não é possível Não é possível Não Eu me recuso A acreditar Muito bom Tá maluco Mano Tá maluco A fala A fala Da DLC Da Eida Absurdo Demais Tá maluco O cara Tem talento Deixa eu continuar Aqui Que os bagulhos Estão tudo Atrasado Aqui Mano Murilo G Valeu Valeu Para o superchat Tiago Evangelista Já pensou em jogar Algum Metal Gear Em live Eu joguei O 5 Joguei Faz muito tempo Já né Mas eu cheguei a jogar O problema De jogar o Metal Gear É que a história dele É muito complexa E as cutscenes Tem duas horas De duração Tá ligado Paulo Francis Valeu Para o superchat Obrigado Pela mensagem Sobre a série Mano Phantom Valeu também Para o superchat Ajuda O MF Então mano Eu Eu fiz o que eu pude Eu repassei O problema dele Lá Para um Contato Do YouTube E tal Mas essas porras São lentas Sabe Tipo O YouTube É muito lerdo Para resolver isso Aí Sabe Mas ele está Conseguindo recuperar Felizmente Aí o canal Acho que já está Já está no ar de volta Eu acho Foi hackeado Hackeado Ricardo Meca Obrigado pelo superchat Mano Baita superchat Tu sobrevive hoje Sobrevive é uma palavra engraçada Tu sobrevive hoje Em dia de vídeos Já faz Já faz 12 anos Meu nobre Faz 12 anos Meu nobre Pior que É verdade Eu não estou mentindo Já faz 12 anos Meu nobre Valeu mano Mr. Agaragã Série de Manhunt Sem planos Sem planos Frb Curte Radiohead Curto Radiohead Não sou profundo conhecedor Mas eu curto Valor para os superchais Também Jonathan Bitten Curte Você vai jogar Resident Evil 4 De todos os jeitos Cara Todos os jeitos imagináveis Talvez não Mas Pelo menos Umas duas vezes de novo Eu vou zerar E hoje eu começo A profissional Eu sei que Vocês estão doidos Para ver e tal Mas faz tempo Que eu não faço live E eu queria trocar Uma ideia primeiro Tá ligado É isso que eu estou fazendo agora Nos lead games É mais fácil Matar o regenerator Na faca O que Nesse jogo também Ah eu duvido Ah duvido Ah duvido Unknown Valeu pelo superchat Não Não vou trazer Deleção Foss Partiu Não mano Henrique Veiga Valeu também Silas Firmino Obrigado pelo superchat Pela mensagem mano Odorize novamente Valeu pela mensagem Gleison Soares Também Speedfire Vai ter separate ways Óbvio Vai ter série Tá série Série normal Eu não vou fazer em live Vou fazer que nem Que nem eu fiz Com o jogo Vanilla Victor Azevedo Obrigado pelo superchat também Gosta de metal sinfônico Como Nightwish Epica Dream Theater Stratovarius Cara eu conheço muito pouco Uma vez um primo meu Me fez ouvir Por uma hora Épica E Nightwish Ele gosta bastante Tá ligado E eu achei super legal E tal Só que Eu nunca parei Pra ouvir assim Por conta Tá ligado Mas é um som Muito foda mano Todas essas bandas aí Tem um Tipo tem músicos Absurdos Leonardo Lopes Valeu pelo superchat Valeu pela mensagem Gabriel Seba Faltou um flashback Do beijo do Leon E da Ada Caralho Ia ser muito brega Isso né mano Imagina um flashback Daquele beijinho Que rolou no 2 Ia ser muito brega Se tem uma coisa Que o Resident Evil 4 Não foi O remake né É brega Como o primeiro Meu Deus do céu Como o primeiro Era brega mano Tinha cada uma Tinha cada uma Fruto da sua época Não tô reclamando Tá Mas Brega Cafona Galhofa Eu parei Pra fazer aquele vídeo Lá tá ligado De todas as áreas Que eles retiraram Oi inclusive Se você não viu Esse vídeo Vai lá ver Porque mano Eu dei duro Naquele vídeo lá Fiquei tipo Umas 12 horas Fazendo aquele vídeo Vai lá ver Porque ficou do caralho Mano Quando surgiu A Quando surgiu A sala Do Do cultista vermelho Que fica fugindo de ti Eu parei Olhei E pensei Caralho Isso é muito pataquada mano Meu Deus Como é que eu nunca Como é que eu nunca Me dei conta disso Essa sala É muito pataquada É muito pataquada mano Caralho O chat congelou Agora Não atualiza mais Parou tudo aqui Bom Consegui desbloquear Aqui Destravar Olha Pode ver Tá paradinho Aqui Pô Não consegui não Travou tudo Travou tudo O chat Não entendi Bom Vou continuar lendo Superchats Aí A live Tá rolando Ainda Cronocards Valeu Para o superchat Tutorial de spray Wesley Guimarães Obrigado pela mensagem Também mano Ramuji Obrigado Também Você não acha que o Wesker Agora desbloqueou Desbloqueou o chat Agora Pronto Voltou Voltou Você não acha que o O Wesker Foi mal aproveitado No Resident Evil Em geral Eu acho que não Eu acho que ele é um personagem Feito para ser misterioso Memo Intocável Sabe Fodão Ele passa A maior parte do tempo Do Resident Evil 5 Sendo intocável também E a gente só consegue Vantagem contra ele No finalzinho Porque Por quê Porque o Chris decidiu Ficar parrudo E começou a socar uma pedra Né mano Aí não tem como competir Também né mano Nem o Wesker Segura uma dessa Mas Rick e Rick novamente Valeu pelo superchat Live de Blasphemous Não Live de Resident Evil 4 Gabriel Ribeiro Valeu também Ada Wong Estava bonita Nesse Resident Evil 4 remake Eu sempre achei ela Muito bonita Também No original Salve Salve para República Cassino Fabio Araújo O chat Continua meio Congelado Fabio Araújo Pretendo jogar remake Com algum mod Tipo CJ No lugar do Leon Não é possível Será que já tem mano Ah já deve ter Nem vou pesquisar mano Por enquanto não Vou jogar com o que tem no jogo Tá Inclusive isso é outra Outra coisa que eu queria Ver As skins Oficiais que tem no jogo Eu acho assim ó mano Eu acho que As skins Que já vem com o jogo E tu abre Jogando Tu abre Jogando Eu acho essas bem legais Agora skin Que tu tem que comprar Para abrir Pô se é para fazer isso Eu meto mod Tá ligado Eu prefiro Eu prefiro pegar skins Que eu Que eu tenho algum desafio Para abrir Sabe Se é para ficar comprando skin Eu meto mod William Tendolo Valeu pelo superchat Já tá seguindo no Insta A jovem que deu vida A Ashley Não tô não mano Enrico Domingos Fiz uma pipoquinha Aceitas Porra Comiram uma pipoquinha Gustavo Alembrante Valeu também Único defeito Do remake O mercante não para de falar Um segundo Então mano Eu acho que isso incomoda Claro Isso deve incomodar Muita gente Mas O motivo disso Me incomodar mais É porque eu tento falar Né Enquanto eu tô Eu tento falar no meu vídeo Enquanto eu tô Mexendo nas coisas do mercante E o cara fica Mano Cala a boca Tá ligado Aí Eu não conseguia nem me concentrar Mano Mas o Uma coisa que eles erraram a mão Foi a Ashley ofegante Mano Tipo Mano Vocês não Os caras não entenderam Né Tipo Eu falei Pô A Ashley ofegante Caralho Não anda Dois passos Já tá ofegando Aí algumas pessoas responderam É que ela não tem treino Que nem o Leo Não importa Só não mete Essa mulher ofegando 24 horas por dia Não importa se ela tem treino Ou não Saulo Eu vou jogar o Resident Evil 4 Mesmo Kurosaki Ishigo Valeu pelo superchat Dá pra ir direto pro profissional Pelo New Game Plus Ah é mesmo? Ah mas eu vou jogar do zero Tá Eu não vou jogar no New Game Plus New Game Plus Eu vou jogar do zero Denis Valeu pelo superchat Uma DLC do Resident Evil 4 Com a Operação Javier Então eu descobri recentemente Que tem uma Essa porra aí aparece no Darkside Chronicles Bagulho assim É esse o nome? Enfim Tem uma cena lá Eu nunca tinha visto na minha vida Mano Um Leon com o Krauser lá Com um tech Valeu pelo superchat Novamente João Pedro Hoje é New Game Plus Hoje na verdade é o Professional Valeu também Senhor Biel Valeu também Saulo novamente Sinto muito pelo seu dog Mano Tamo junto nessa Valeu pelo superchat Mano Lucas Serafim Se tratando de Resident Evil Você é fã ou fãboy? Jogou todos? Zerou todos? Não zerei todos não Mano Não zerei todos não Mano Krauk Gameplay Inimigo do funk Foi o cabelo dos personagens Ah aquilo foi bizarro mesmo Tu vê? Não era o tempo inteiro Se fosse o tempo inteiro Eu teria desativado Mas aqueles cabelos Eram muito bonitos mano Eu não consegui desativar não Cara Eu precisava dos cabelos bonitos O meu canal de terror Obrigado pelo superchat Valeu Wallace Teu nome Soce Obrigado pelo superchat Estranho na sua gameplay Estranho na sua gameplay Não dá pra ver Mas em outras Dá pra ver certinho Os detalhes do Resident Evil 5 Vai ver É porque o meu Tá com profundidade De campo ativada Né Fica aquele fundinho Desfocado Quem desativou isso De certo Conseguiu ver melhor Depois eu vou dar uma olhadinha Então Dope Valeu pelo superchat Qual o próximo evento Que vai em Porto Alegre? Cara Evento Evento O show do Redwatch Gui Marques Se você começar o New Game Plus Do 4 Remake Dá pra escolher a dificuldade sim Obrigado pela informação também mano Pô Agora eu não sei Se eu começo o New Game Plus Aliás Se eu jogo normal No Professional Ou começo o New Game Plus É que eu quero ter a experiência Do Professional Do zero Tá ligado? Bruno Morales Você viu que os modders Implementaram DLSS No jogo E fica muito melhor Testei aqui E o ganho de FPS E a qualidade gráfica É significativa Caralho Não vi não mano Vou dar uma olhadinha Nisso daí Assim que possível É Eu prefiro o normal também Eu quero que seja A experiência genuína mesmo mano O New Game Plus É pra brincar né Cês tão ligados Não é que nem o New Game Plus Do Dark Souls Que vai ficando cada vez Mais difícil Mateus Santiago Valeu também Pelo superchat Que tu achou Da dificuldade do jogo Então Tem algumas partes Que tava na medida Tá ligado? A parte da ilha Tava Bem adaptada Assim Aos acertos Que eu tava acertando Sabe? Os Quanto mais Alta a tua precisão Melhor também A precisão Dos arqueiros Isso eu vi Acho que o Max falando Tu vê Se tu errar muito tiro Os arqueiros Também erram muito tiro Eu tava mantendo Eu tava mantendo minha precisão Em mais ou menos Uns 75 80% Mais ou menos O jogo inteiro E a precisão Dos arqueiros Tava super alta também Muito obrigado Pelo superchat Que tu acha De uma DLC Do Luiz Qualquer coisa Eu tô aceitando Inclusive Eu ia comentar O negócio Olha só Tivemos no trailer Ashley andando Na floresta Sozinha Isso me enganou Direitinho Me fez pensar Que eles iam mudar Várias paradas E não mudaram Pode ser Que tenha uma DLC Coisa nova Coisa genuinamente nova A Ashley Pensa comigo A Ashley Sendo raptada E conseguindo escapar Por um tempinho só Survival Horror Quem sabe Seria interessante Vai Ultimamente Ela vai ser capturada Porque a gente já sabe Como é que termina Mas seria interessante A gente ia ter Mais um gameplay Assim mais voltado Pra terror Na parte da vila Que é a melhor Parte do jogo E tem isso No trailer Né Então Por que não Por que não Seria um pouco De retcon Né Mas Victor Obrigado aí Pelo superchat Incrível Incrível como foi bom Retornar ao clássico Resident Evil 4 Meu PC não roda o remake Foi só começar a série Que zerei o clássico Mais cinco vezes Caralho Pior que eu Eu cheguei a entrar No jogo Pra Pra gravar umas cenas Pra aquele meu vídeo Lá das áreas Né Só que daí Eu me dei conta Que eu não precisava Que era só pegar Da minha série Que tava ok Mas eu cheguei A entrar no jogo E tal E mano Realmente assim O jogo Antigo Atualmente Com as modificações Pra melhorar Os controles Tirar o Vsync Umas paradas assim E o mod De gráficos HD Project Porra Fica um jogo Do caralho Mano Mais do que já era Sabe Completamente jogável Edivan Júnior Obrigado aí mano Feliz aniversário Vé Parabéns mano Tamo junto Valeu Edivan A mosca Tá pipocando Na janela Ô meu canal de terror Mandou um superchat Também Obrigado novamente Giovanni Galan Acho que se fossem Fazendo um remake Do 5 Deveriam fazer logo Um jogo novo Porque a única coisa Que salva naquele jogo É o co-op É eu gosto Uma coisa ou outra Daquele jogo Adagio Eu uso sim mano Obrigado pelo superchat Adagio Gui Ramos Valeu pelo superchat Remake de todos Devil May Cry Não sei Não tenho como Opinar sobre esses mano Não tenho experiência Com Devil May Cry Só joguei os 5 Lucas Dreyer Valeu pelo Superchat também Mesma coisa Que ele falou do Devil May Cry Marcelo Mayrink Da Silva Valeu pelo superchat Elison Gabriel Qual o próximo jogo Que você pretende jogar agora Então Eu vou jogar o Resident Evil 4 Vou dar uma explorada Extra nele Começando agora Daqui a pouquinho Depois disso Eu vou terminar o Bloodborne Aí assim Manos O que que tem pela frente Tá Vamos dar uma Parada pra ver O que que temos pela frente De games Deixa eu ver aqui Os próximos jogos A serem lançados Que me interessam São o Star Wars Jedi Survivor Em 28 de abril Nossa Olha como Como minha câmera Tá completamente escura Por causa da tela clara Que ela tá compensando Com a exposição Manos Eu nunca joguei O Dead Island Talvez seja Uma ideia interessante Conferir o Dead Island Em 21 de abril Tá Ver se eu dou um jeito De pegar uma aqui E tal O que que mais tem Bom Dead Island 2 Não tô prometendo nada Só tô comentando Tem o Jedi Jedi Survivor Esse sim Eu vou jogar Com certeza Aí assim né mano 12 de maio Zeldinha Aí o que acontece Eu quero jogar O Breath of the Wild Antes De jogar o Zelda Do O Tears of the Kingdom Eu não sei se eu vou chegar A zerar Porque o jogo é gigantesco Tá ligado Mas eu vou Jogar o máximo Que eu conseguir Aqui Na minha live Tá Começando então Sei lá Em algum momento Do mês que vem Talvez não demore muito não Inclusive mano Eu jogo o Bloodborne Termino ele Talvez eu jogue o Zeldinha Talvez eu jogue o Zeldinha Até porque O primeiro jogo De abril É só em 21 de abril Né O primeiro jogo Que tem meu interesse Enfim Eu acho que eu vou Acabar jogando o Zeldinha Nas próximas semanas Certo Rubens Junior Obrigado pelo superchat Acho que se houver um novo remake Seria um remake De Resident Evil 1 Após o Resident Evil 9 Mansão na R.E. Engine Uma volta ao survival Putz mano Eu vou falar pra ti Olha que aberração Que seria Um remake Do remake Só de ouvir essa porra Me dá uma urticária Remake do remake Mas eu sou obrigado A concordar contigo Um Resident Evil 1 Refeito na R.E. Engine Seria do caralho Seria do caralho Micaeas Whitson Valeu pelo superchat Vai ter gameplay daqui a pouquinho É que eu tô terminando Superchats aqui Muitos superchats Inclusive Muito obrigado mano Murilo Imagina o remake Do Max Payne 1 Com dublagem brasileira Seria muito foda Porra É verdade mano Pô mano Vamos confessar hein galera Vamos confessar A gente é doido por remake Detesto ter que admitir isso Mas é todo mundo maluco Por remake É todo mundo doido Por remake Aquela coisa né mano É muito difícil Criar alguma coisa nova Hoje em dia Vamos combinar né Imagina quanto mais tempo passa Na história da humanidade Mais difícil criar uma coisa nova Tudo já foi feito cara Tudo já foi feito mano Mano a pessoa tem que ser um gênio Da criatividade hoje em dia Pra inventar alguma coisa nova Tem que ser É muito difícil Tu parar pra pensar É normal que tenha tanto remake É difícil viu Tudo já foi inventado mano Pô Eu não tiro o mérito dos jogos Do início do ano 2000 Que revolucionaram tudo né Mas naquela época Era muito mais fácil Revolucionar Que nada tinha sido feito Hoje em dia É muito mais difícil De revolucionar alguma coisa A gente tinha que só mano Começar do zero Vamos todo mundo apagar a memória Vamos entrar aí mano Numa máquina de apagar a memória Vamos todo mundo apagar a memória E jogar todos os jogos do zero Eu queria uma máquina Eu queria ter tido uma máquina Pra apagar a memória Do Breath of the Wild Porque eu joguei ele todo no Wii U Viciadíssimo Eu fiquei no jogo Não parei nem pra ligar o meu PC Fiquei só na sala jogando Aí anos depois Os caras meteram ele no Sembu No emulador e puta que pariu mano Nossa mãe do céu Que diferença Que diferença Pedro Henrique Rodrigues Não sei como funciona Sobre músicas aqui no YouTube Queria te mandar uma pra ver Se você gosta do clipe Não sei se pode Então agora Eu não tô fazendo o react Nesse momento né Daqui a pouco eu vou começar A jogar o Resident Evil 4 Talvez num outro momento mano Gustavo Costa Obrigado pelo superchat Valeu pela mensagem Gustavo Soares Sampaio Gabriel Santos O que mais te chateia Te aborrece quando tá fazendo live Abraço pra Bahia mano Ah mano Hoje em dia é um pouco mais difícil De uma pessoa me tirar do sério Assim no chat Mas ainda acontece de vez em quando Mas o que me chateia mais Quando eu faço live É quando eu tô com algum problema aí Tipo Problema técnico Sei lá A live não funcionando Etc Algum problema dando Eu tentando jogar algum jogo novo E ele crachando Ou ficando duas horas Na compilação de shaders Já pensou? Ainda bem que eu nem entrei Essa porra Ramon Viana Valeu também pelo superchat Ellison Gabriel Qual o próximo jogo Que você tá ansioso? Zelda 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 TikTok É fácil mesmo A gente chamar o Zelda De Zelda TikTok Parece muito né mano Zelda TikTok É porque o nome é Tears of the Kingdom Então Lendo rápido Parece que tá lendo Zelda TikTok T-O-T-K Pronto Agora eu só vou chamar De Zelda TikTok Vitor Valeu pelo superchat Vou de cadeira inferior também No Red Hot Opa Provavelmente a gente vai se encontrar Então mano Gustavo Costa novamente Vai no show também Tamo junto Daniel Queiroz Como você avalia O sistema de remuneração Do YouTube? Se ainda é possível Viver de YouTube? Cara É possível sim Mas Tipo Pra tu começar um canal do zero Tu vai ter que ralar Que nem um condenado Até tu começar A fazer grana no bagulho Tá ligado? Então se tu Se tu tem esse interesse Se tu tem essa paixão aí Esteja preparado aí Pra Pra ficar muito tempo Sem ver um tostão furado Ou nada muito significativo Sabe? É isso Inclusive Isso é um tópico bem interessante Sempre é né? Sempre é um tópico interessante Eu vou falar pra vocês Assim ó Eu tenho visto algumas pessoas Fazendo série de Resident Evil 4 Sem público Sabe? Com cento e poucas views Por vídeo Cara Essa não é a melhor forma De começar no YouTube Fazendo série Tá? Porque série Mano Pra começar Mano Se nem a gente Que tá há 12 anos Nessa porra Nem a gente consegue Sustentar views Com série Até o último episódio Que dirá uma pessoa Que tá começando agora Não comecem Um canal Fazendo série Manos Inventem alguma coisa Tá ligado? Inventa alguma Essa é a melhor forma Mano Inventa alguma coisa criativa Aí pra fazer no jogo Ah Sei lá Mano Faz um Compilado de cortes Fazendo algum desafio Qualquer coisa assim Mas faz um vídeo Só do bagulho Tá ligado? Não faz uma série inteira Mano Eu sei que é uma merda Tu tomar esse balde D'água fria aí Mas Essa é a realidade Infelizmente Eu mesmo Eu tenho evitado De fazer séries No meu canal Sabe? Só de coisa Muito bombada mesmo Que nem no Resident Evil 4 Remake Verme da morte Obrigado pelo superchat Mano Tem a parada Do lobo Do lan Também Não é verdade Gamer ruim Obrigado pelo superchat O rolê de dar o tiro Na No sino da igreja Eu tenho que experimentar Mesmo mano Muito foda Muito foda Não tem Não temos bug da striker Mas temos skip De Da vila Jorge Luiz Tem que usar o rifle Caralho Esse meme é muito bom Muito bom Não conhecia ele Arthur dos Santos Obrigado aí pela mensagem Também Gabriel SCCP Jeff O que tu acha do Metal Gear Rising Cara Metal Gear Rising Eu vou resumir de uma Eu vou resumir de uma coisa só Não é na machine Sam Aquela boss fight inteira É muito engraçada Mano Tenho que admitir Dá vontade de jogar Só pra ver aquela boss fight Mano Raí Freitas Valeu também pelo superchat Lucas Nascimento Valeu também CR7 Valeu também pelo superchat Acho que sim É bem possível Que tenha sim No futuro Um Resident Evil 5 Remake Não que eu ache necessário Mas acho possível Sam Borges Valeu também Yuri Costa Muito obrigado aí pela mensagem KENJ Ele felizmente já recuperou o canal Obrigado pelo superchat Raí Freitas novamente Valeu pela mensagem Luigi La Selva Vai fazer uma run nova Com os efeitos originais Eu vou fazer sim Mano Inclusive Assim que terminar esse superchat Isso aqui Victor Silva Lucas Salles Superbit Games Saiu tradução do Red Dead 1 Pretende rejogar? Cara Se der pra emular ele de boa Eu jogo sim Eu jogo em live o Red Dead 1 Com tradução É importante que dê pra aumentar O tamanho da legenda também Mas daí eu acho que Meio impossível Lara Chihoyne Tem um mod que tira a respiração Da Ashley Caralho Amo mods Amo mods Amo mods Lucas Moreno Valeu pelo superchat também Mirabolezoeira Dá uma olhada no canal Historiador de lives Eu vi mano Tem umas lives antigas Minhas lá mano Do Facebook Pena que não é tudo Palmeirense Pra facilitar o modo profissional Suplex ajuda Opa Eu vou conferir agora Qual é que é Vinícius Lisboa Valeu também Pela mensagem Davi Fontenelle Valeu também Eduardo Duram Pérez Obrigadão pela mensagem também Mano Pelo superchat Silvers Bruno Tu acha que esse é o jogo do ano? Olha só manos É um pouco mais difícil Que um remake Ganha o jogo do ano Não tô dizendo que ele não merece Mas temos outros Grandes jogos No ano né O Zelda vai ser Pari o duraço Apesar de que o Zelda O Zelda pode ser que ele seja O Ragnarok Desse ano Dá pra entender? Um jogo que Ele é uma continuação Do anterior Por exemplo O Ragnarok É a continuação do Guarda Forge 2018 Beleza O Zelda Parece que ele vai ter Várias coisas Novas De gameplay Que eu queria ver Inclusive em outro momento Com vocês Tá ligado? Mas por ser Uma continuação E Não ser exatamente Uma coisa Completamente nova A chance dele Ganhar jogo do ano É um pouco menor Assim como O Ragnarok Não ganhou o jogo do ano No ano passado Mas venceu vários Outros prêmios Mas sim Qualquer jogo Vai ter uma Uma concorrência Muito grande aí Tendo o Zelda No ano Vamos ver Silvers Bruno Obrigado então Pelos pre-chat Pedro Henrique Ana Alícia Obrigado Ana Manda um abraço Pro teu namorado Danz Valeu pelo superchat Lucas Salles Survivor Horror É quando você consegue Se defender Gameplay normal De Rise Nível 4 Horror é sem defesa E só terror Sei lá Eu Eu Bom Resident Evil Foi a série Que inventou Survivor Horror Talvez Não Não sei Acho que teve outro Antes Enfim Bom Pra mim Pra mim Resident Evil Nunca foi exatamente Terror É É Sei lá Depende da Interpretação De cada um Toinho Salles Verdugo no profissional Vai ser super esponja De balas É Mas eu Enfrentei ele Um pouco Errado Eu Não Sentei o dedo Nele Quando ele Tava congelado Devei ter sentado Sarrafo nele Quando ele Tava congelado Gui Marques Valeu pelo superchat Shablau Valeu também Lord F1 Qual foi o melhor Boss do remake Apresentação Das Bellas Sisters Foi muito louco Apresentação Das Bellas Sisters Foi do caralho Eu cheguei a dar risada De tão foda que foi Melhor Boss Do remake Putz Sabe o que eu não sei mano Eu acho que o Krauser Acho que foi o Krauser Hades Obrigado pelo superchat Valeu pela mensagem Velocin Obrigado também pela mensagem Pablo Luig Da Cruz Bispo Será que a Capcom Trará o Leon Ou a Claire De volta em algum Resident Evil futuro Com certeza Iago Agni Valeu pela mensagem Dex 5 Valeu também Pretende jogar Doon Mandou ele Mandando 6,66 reais 6,66 reais Não tenho planos Fernando Carraro Valeu também Achei o JJ Do remake Mais brega Então O JJ Do remake Nem clicou Nem clicou Acho que ele não acertou Um tiro em mim Achei ele bem fraquinho Ariane Camargo Obrigado pelo superchat Antônio Guilherme Carmona Novamente Valeu Valeu É um pouco injusta a cobrança Para fazer algo inovador Quanto mais se evolui Mais difícil fica evoluir Ainda mais nos games É Eu acho que a cobrança Para algo inovador Ela tem que ser inversamente proporcional A inovação em si Não é verdade? Quanto mais se inova Mais difícil fica De se inovar Rafael Dias Valeu também pelo superchat Nunca joguei ace A tornei mano Ah eu não tenho planos de camiseta não Cara Justins Obrigado também Escudeiro Obrigado pelo superchat Nunca ouvi essa música mano Marcelo Mairink da Silva Thiago Bauer Castor Está gravando a facecam separada do jogo Ah da série do Resident Evil 4 Remake Eu fiz isso aí mano Eu fiz isso Porque eu tive que fazer Todo um rolê separado aqui Para poder gravar em 4K Sabe Eu tive que usar a DSR Da NVIDIA A minha placa de captura Não capturava Eu tive que gravar localmente Num PC E gravar a facecam Num outro PC Enfim Foi todo um rolê assim mano Mateus Campos Bela visão da sua retaguarda Valeu mano Victor Schoenfelder Tem chaveiro de buff Ah sim Eu vi Eu vi O chaveiro da Da Striker Thiago Bauer Opa mano Parabéns pelo filhote mano Valeu cara Nando Moura Servo do diabo Que isso Lucas Vai jogar o novo Zelda no PC Ou no Nintendo Ah mano Aquela coisa né Eu vou comprar o jogo e tal Mas eu acho que eu vou ser Obrigado a ligar o Switch Pro Né mano O que eu posso fazer né Se é que vai ser possível Vamos ver né Patrick Bergonce Valeu também pelo superchat Demetrius Panovich Wesley Ansioso pelo Silent Hill 2 Remake Esse aí sim Eu tô ansioso também mano Dayan Lucas Valeu Clemer Fernandes Valeu também Remakes de uns vídeos do PC no COD Nope Samuel Xavier Obrigado pelo superchat Lucas Pereira Valeu pelo penúltimo superchat do momento O meu time do coração Eu não tenho time do coração não cara Já fui gremista né Mas para por aí Orilokishan Valeu pelo superchat Vai fazer live ou série do TikTok Vou fazer live do TikTok mano É isso Foi difícil mas eu terminei Obrigado pelos prechats Eu vou lá no banheiro E quando voltar eu começo A jogar o Resident Evil 4 Já volto E quando voltar eu começo E quando voltar eu começo Eu vou te아�rum deying Legenda Adriana Zanotto 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 Chove aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto